Uma música para ser perfeita precisa de compasso, estar no tempo certo, ou seja, precisa da matemática. E esse é o tema da 16ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, Música e Matemática. As provas da segunda fase serão dia 6 de novembro. Consulte seu local de prova em obmep.org.br. E se a matemática é música para os seus ouvidos, participe! Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.